E como vocês já viram na capa do vídeo, coloquei também no meu Instagram Sabex hoje está de Sprinter rapaziada Sabex tu comprou uma Sprinter cara, como é que é isso? Me conta, não, na verdade eu não comprei a Sprinter A Sprinter não é minha A Sprinter é de um contrato que eu peguei, uma operação Como vocês sabem eu não trabalho somente com frete simples Eu trabalho com operação Essa aqui é uma Sprinter 2021 Está cheirando a nova É uma Sprinter extra longa, rodagem dupla E é de um cliente aqui da região sul E ele quer mandar ela lá para São Paulo Porque ele vai precisar trabalhar com ela lá por uns tempos Não vai ficar lá sempre Então ele pediu para Sabexinho aqui levar ela em São Paulo para ele Está uma chuva do caramba, agora é início da tarde Ele falou comigo, era ontem à noite já Eu estava lá na academia no box Fazendo ali um treininho E Sabex é papapá o nosso carro em São Paulo Deu problema, esse carro vai ficar assim, assim, assado Passamos ao orçamento e fechou Se engana quem pensa que o Sabex cobrou muito menor porque ele está indo com o carro do cliente Não O valor ficou igual se eu fosse com o meu carro, cara Diesel por diesel eu estou gastando até mais, esse carro aqui é mais beberrão Peguei com o dente vazio, estou botando o diesel normal Pedágio, o da CCR é 2,10 Passei em um só Depois quando eu peguei aqui o da Arteres Além de ser mais caro, de ser 4,10 Eles dobraram porque a rodagem atrás é dupla Questionei Mas É assim Então tá, paguei 8,20 E tem pedágio pra cacete no caminho Esse carro aqui é um carro novo, não tem sem parar E Vou pagando aqui o dinheiro Espero que dê aqui o que eu tenho aqui pra Pra ir até São Paulo Tá bom rapaziada, é mais ou menos desse modelo, tá? Então saber que você tá num Sprinter aqui 2021 Vou mostrar pra vocês depois Como é que vai por dentro Olha o painelzinho O último, olha O painelzinho dela Eu tô na frontal, tá gente? Não tô vendo nada, tá? Ali tá meus cacarecos, meus energéticos, minhas roupas E aí eu vou mostrar, fazer um tourzinho aqui Básico pelo painel É até bom, por quê? Porque eu vou rodar com ela 900 km Umas 12 horas de viagem Esse aqui é um carro por ser longo Rodagem dupla Vou ter que passar nas balanças É velocidade de caminhão 90, 100 Então eu preciso Não é que nem a minha brisa, né? Já senti que ela dentro de cidade Ela é bem mais lerda Ela é bem mais pesada Que a minha brisa é pequenininha E curitinha É um carro de passeio, né? Essa aqui Até lá em Tubarão A hora que eu tava saindo lá do Da minha casa pra vir pra cá Que eu passei em casa antes Umas ruazinhas Vai quase que eu raspei ela Porque eu não me toquei Que eu esqueço, cara, naquela Naquela Deixa eu ultrapassar aqui Naquela de memória, né? Cara, achava que eu tava com a minha brisa E aí Quando eu olhei pro retrovisor Claro, ela é grande Ela é grande, ela tem É o dobro de tamanho da minha Ela é extra longa Cara, eu acho que é até maior Porque é do Vandinho Ela da roda pra trás Ela passa mais Um metro e meio Ela é muito comprida É um caminhãozão mesmo Ela vai assim, ó É um carro que é pra combagem, né? Ah, em questão de agilidade Versatividade Não se compara com a Jampi A Jampi é um carrinho de passeio A Jampi, qualquer um Que dirige uma Honda Pis Dirige uma Jampi Essa aqui, não Eu tô sentindo Que eu tô com um caminhãozão Pesado, sabe? A mais amarrada Mas é Mercedes, né? Essa estrelinha aqui Fala por si só Então É desse modelo Mas não Saber que não comprou Até é bom pra mim Porque ano que vem Quem sabe Aí já estamos trocando de van Quem sabe Porque eu trabalho muito Então eu quero sempre um carro novo Um carro zero Um carro com garantia A minha van tá top demais Toda na garantia Toda na Na Citroën Cara, ela tá perfeita Perfeita, perfeita Por enquanto Se não tenho nada Então quem pegar a minha van Depois quem comprar a minha van Assim como quem comprou a minha Fiorina Vai tá muito bem Tá, gente? Mas eu não comprei a Sprint Adorei ter vindo com ela Porque Eu vou sentindo aqui É claro que não vai ser De toda a prova Porque A que eu compraria Seria a mais curta Não a mais curtinha Mas a Pra três pallets, né? Mas não a Rodagem simples E tal Mas já dá pra gente Ter uma boa noção Depois eu mostro aqui por dentro E não, não comprei Amanhã Seis horas da manhã Eu tenho que estar lá na porta Do cliente pra entregar Vou entregar a chave E a chave dela Ela é com start, né? Ela não é Não é com chave de Que nem aqui A da minha brisa A minha brisa tá aqui também Porque eu deixei a minha brisa Num pátio Que amanhã A minha brisa é com chave, né? E a que eu avi É sua presença, né? Eu tenho que tá dentro do carro E ela tem um botãozinho Ela tem um botãozinho de start Aqui na ignição Deixa eu ver aqui Tá, rapaziada? Depois eu mostro pra vocês então Passa a Brax Botou o Sprinter ali Aguçou a rapaziada E tal Clickbait, né? Pra te ganhar view É É mais ou menos Mais ou menos Errado não Tá? Não fica bravo comigo, cara Foi só uma pegadinha Assim de bom gosto Uma brincadeira Eu não menti Essa Brax tá de Sprinter Aí, ó É bacana, né, cara? E quem sabe Eu não cumpri o ano que vem, né? Por enquanto eu não tô precisando A verissatividade Da vanzinha baixa Pra mim até agora Tá falando mais alto Eu não tô precisando De cubagem Então pra mim A Jumpy tá perfeita Tá, gente? E Aí, como é que eu vou vir? Eu vou vir de avião O cliente já comprou ontem Mesmo a passagem pra mim O Muril vai tá me esperando Meu parceiro Muril Vai de São Paulo Vai tá me esperando Lá na porta do cliente Eu vou pegar De Sprinter Tá chave na mão Contrato concluído Vou pagar Contratei o Muril, né? O Muril vai me levar Até Congonhas De Congonhas Eu pego o avião Da Matam E oito e pouco da manhã Nove, quinze Nove e meia da manhã Eu tô em Tubarão Tá vindo no aeroporto de Aguaruna Se fosse de tarde Eu ia ficar até na praia Que é bem pertinho Da minha casa da praia Que eu aluguei, né? Mas eu vou pra casa Vai ter um carro Me esperando também Que o cliente contratou Tá vindo no aeroporto de Aguaruna Vou pra casa E vou trabalhar amanhã Normalmente, tá, gente? Só que é puxada É chuva É neblina Pressão Horário meio que curto Hoje tá um dia muito propício Aí pros tomba-tomba Da estrela aí Trancar rejes Então Não posso Ratear Vou na minha Aqui na Maciota É um carro mais velho também É um carro que eu não tenho Aquele domínio Que eu tenho na Jambi Mas com a graça de Deus Então saber que sim Tá de Sprinter, tá É dele Comprou ou não Vai ser Tipo um test drive Uma Eu trabalhei com Sprinter Há muita 15 anos Com aquela modelo antigo Aquela que o Cunha tinha Era longa também Não era tão longa Quanto essa Mas era aquela de 3 pallets Mas não era mais curtinha E eu gostava muito A diferença que nós Trabalhávamos com a Sprinter E com a Ducato A Ducato era mais Carro de passeio Levinho Fácil de dirigibilidade Cambiozinho no painel E quando a carga Era pra mais longe Ou maior A gente ia com a Sprinter E a Sprinter Era mais caminhãozão Diferente dessa aqui Que o caminhãozinho Ainda é curtinho Aqui é uma Sprinter antiga Era mais alavancão Assim mesmo Mas era na raça E trabalhava igual E a Ducato Era mais conforto A Sprinter Era mais caminhãozão Assim né A estrela da Mercedes Vou fazer esse drive Quem sabe ano que vem Aí se dependendo Saber que você não pega Uma Sprinter Por enquanto Como eu disse A Jambi está me atendendo 200% É o carro que eu preciso Pra minha operação Mas Quem sabe eu peguei Outro Jump Zero E venda minha também Eu acho que até abril Eu não mexo em nada Deixa eu ver como é Que vai ficar o ano Ainda mais agora Que dão uns parão pra mim De uma semanada aí Então é O Brasil está naquela Incógnita De economia De inflação De como é que é isso De governo Até abril eu não faço nada Mas quem sabe De abril pra frente Então estamos hoje Conhecendo a Sprinter Pessoal Essa aqui é a versão Eu não sei Como é que funciona A Sprinter Em relação a A modelo Essa aqui A Cargo Ela não tem Controles no volante Que nem tem A versão passageiro Aqui tem umas Que tem a multimídia Já Não sei se a Cargo Tem Eu já vi Tenho vídeos No canal Já mostrando Outras Sprinter Desse modelo Com a multimídia Porém Essa aqui Não tem Não sei Se é Cargo Se é essa Que não tem Esse modelo Se é Cargo Nenhuma Cargo Tem Mas enfim Se eu pegar Eu boto Todo mundo sabe Como é que eu sou Essa aqui Tem tacógrafo Da turma Fica aqui em cima Depois eu vou mostrar Na próxima Na frente Mas saber Que sou hoje Sprinter Porém não é minha Ainda Quem sabe Tá bom rapaziada Bora Aí pessoal Sprinter Essa Sprinter Aqui é bem novinha Tá cheirando A nova ainda Ela tá com Deixa eu ver ali Tem que mexer aqui Agora eu não tô Com o celular na mão Não vou Futricar ela muito não Tá gente Ela não é aquela versão Que vem com a multimídia Ela vem ali Com o somzinho Aqui tem um espacinho Que eu acho Que é pra Tacógrafo Mas lá em cima Tem o tacógrafo Essa versão aqui Já vem com o tacógrafo Ela já é um caminhão Tá sem quadra Em caminhão Passa em balança É 80 por hora É rodagem dupla E O painel dela Curioso Não tem Não tem Velocímetro digital Que nem a Jampi Não tem Velocímetro digital E o curioso É que não tem Pelo menos Se tem eu não sei Se alguém me fala Não tem marcador Também de Temperatura Tá rapaziada Não tem marcador De temperatura Isso aqui fala muito Fala muito alto Ela é com teto Bem alto Teto bem alto E cara Assim O tamanho Que o espaço interno Aqui É um pouco maior De largura Em relação A minha brisa Mas nada Também O teto alto Não tem Agora Serventia A não ser que o cara Queira fazer Um maleiro Ali Mais estilo Caminhão E colocar um maleirinho Os controles São ali Vidro Não tem muito segredo Que nem a Que nem aqui A minha brisa Câmbio de seis marchas Esporta treco Ali E tal Porta luva Aqui em cima Mas é um carro bom É um carro massa É Mercedes Essa estrela aqui Fala por si só E Seis marchas Também Já falei Seis marchas Também Aqui vai meus trecos Vai um água E um Red Bull Um Red Bull Não Energético Para a viagem Estamos passando Aqui agora Para o canal de Laguna O dia está bem chuvoso E ela Cara Ela é caminhãozão Mesmo Aqui na BR Aqui está gostosinha Ela está gostosinha Mas é um carro Que ele está vazio E está pesado Eu estou Andando com o carro Amarrado Sabe O cara que é acostumado A andar com a Jumpzinha Pequenininha Levinha Baixinha Essa aqui mesmo Aquela de lá Eu esqueço Que eu estou de van A Jump Parece que eu estou De carro de passeio Essa aqui não Essa aqui já estou Eu sei que eu estou de van Eu estou mais alto Em relação ao chão Ela é bem alta também Eu estou sentindo Que eu estou um pouco Mais alto A Laguna Aí Ela tem aquelas Lanternas laterais Porque é um carro Mais comprido Tem aquelas lanternas laterais Mas é bom Que eu já vou Vou rodar com ela 900km Então já vou Já vou ter uma noção Legal Vou ter uma noção Legal Porque eu vou Rodar bastante com ela Dá para mim Ter uma noção Legal de Fazer minha avaliação Até futuramente Se eu quiser Pegar uma para mim Tem esse pegador de mão Aqui que é bem legal O baldeu é enorme É gigante É Imagina a Sprinter A minha é a curitinha Para dois pavots Essa aqui é para quatro pavots E aí teto alto Ela é gigante lá atrás Só que dentro de cidade É uma porcaria Eu passei a ir por dentro agora A ver de Criciúma Que foi aonde eu peguei ela É O cara tem que tomar cuidado Que ela é comprida Claro que é questão de se acostumar É questão de pegar manha Mas Uma hora eu entrei Numa esquininha lá Que eu passei raspando De um carro Que estava mais perto Da esquina lá Porque Na minha cabeça Eu estava com a minha jampi Com a minha brisa Então Mas Porra é Mercedes É um carraço Se fosse minha aqui Eu já ia comprar a versão Com multimídia Não sei se a versão carga tem Não sei Eu sei que a versão Motorhome tem A versão Passageiro A versão carga Não vem com controle No volante Que nem tem a versão Para passageiro Mas isso aí Eu dava um jeito de colocar Eu não gosto É de Qualificar o carro Qualificar o carro Qualificado Não é a minha vibe Agora o cara meter aqui A multimídia Padrão original O cara meter aqui E trocar o volante Botar os O volante Os botões aqui Com os comandos De ar-condicionado Tudo aqui no volante Também Aí eu curto Aí eu gosto Mas é O carro Cara Como eu disse Para dentro de cidade Não é a vibe Da minha É ruim É um carro Praticamente Para viagem Mesmo Para viagem É um carro Que é para A ultrapassagem Rodovia em pista Simples Também Já vai Já eu estou vendo aqui Que não é a mesma coisa É um carro longo É um carro É um carro mais amarrado É um carro Com rodagem dupla Mas tudo é Tudo é o cara Pegar manha Eu estou aqui Eu estou a 30 km De casa Então são meus primeiros 30 km Trabalhando com uma Sprinter Extra longa Então eu tenho muito Ainda com ela Pegar manha dela A chave dela É aquela chave Que é só Presencial Deixa eu ver Se eu consigo Mas é um carraço É um carro grandão É diferente É um carro alto Mas é um carraço E é Mercedes Então eu vou fazer Minha avaliação E até vai ser bom Para mim Porque quem sabe Se a operação pedir Ano que vem Eu pegue uma Não é longa Mas vai que ano que vem Ela não apareceu A necessidade Estou perdendo um frete Ou outro por altura E aí pega-se a Sprinter A versão mais curta Para 3 pallets Pelo menos É um pouquinho Mais comprida Do que a Jumpy Já trabalhei com Sprinter Mas era uma Sprinter Quase antiga Quando eu trabalhava De empregado Lá atrás Há 15 anos atrás É rapaziada Trânsito bem carregado Estamos passando aqui Acabei de passar aqui Por Itajaí Aí a galera Chegando em Itajaí O negócio começa Em caridade De lá pra cá Agora Bastante chuva Trânsito pesado Essa viagem promete Cara Essa aí E aí eu tô Nem me miguei Sem parar Esse carro aqui O pedágio dele É caro pra caramba Não sei não Se o que eu tenho De dinheiro aqui Vai dar pra Chegar até São Paulo Cara Não tô tão preocupado Mas também não tô confortável O carro É um carro maior Muito longo Rodagem dupla É um carro lerto Em relação a Jumpy Tu vê que é um carro Pra estrada Mas é um carro lerto De arranque Até tava conversando Com o Vandinho Que o Vandinho Tem uma longa Também Só que a rodagem Simples Mas tava conversando Que ela tem cardan Realmente É o cardan Ele tem que jogar A tração pra trás Não pode dar Soco Da sovavanco Se não dá problema No cardan Aquilo negócio todo É por isso Que ela é mais alta Também em relação A outras vans Que o cardan Precisa Por ter conta do cardan Ela tem que ser Um pouco mais alta Do chão Tem que tomar cuidado Também na subida De morro Também Se ela tiver vazia Ela sai de lado Mas é Mercedes A Mercedes Mercedes é Mercedes A estrela aqui Eu falo A grita Rapaziada Vamos pesar A bichinha Essa voezinha Aqui A voezinha Ali é de um O anticorrisão O apitinho De anticorrisão Não tá ligado É só isso Ali é o do cinto De segurança Do carona Que eu botei Um peso ali A balança fechada Porra Hoje que eu queria Hoje que eu queria Pesar a balancinha Aí Pesar Pra ver a sensação De como é que é Ter um caminhão Tá fechado Ah Aí me quebra Né O ANTT Tá gente Então ali É o cinto Vermelhinho É o cinto de segurança E o amarelinho É que o anticorrisão Não tá ligado Não sei onde é que liga Também É aquele que Se tu tiver muito perto Do carro da frente Vai dar uns apitos Tá gente É rapaziada Dez e meia da noite E tamo que tamo aqui Tamo Sentindo ali Registro Vou parar pra abastecer Abastecinho Tubarão Bichinha Daí Bebe Que é a doida Aê Você tá a doida Ave credo Aí ó É a bichinha Tá muito gostosinha Tá indo super bem Pra cima do chanel Vai na divisa com São Paulo Com 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 o Baraná Naquilo em 24 horas Combinei com o cliente Que entregava Limpinha Os caras deram grau Nela bacana E aí vamos que Vamos rapaziada Não tem muito segredo não Daqui a pouco Parar eu ir no Quatro Irmãos Vou botar mais Acho que uns 100 150 reais Pra chegar até O endereço de São Paulo Vou tomar um Vou comer alguma coisa E vou seguir viagem Quero Aí ó Aqui ela já Ocusou alguma coisa De tacógrafo já Já acendeu lá também Aqui Já acendeu A vitamina Em cima Alguma coisa Que tem que parar Pra descansar Parar pra alguma coisa Aí Já deu tempo De rodagem De 11 horas Sei lá Tô só deduzindo Não 11 horas não deu Essa aí Era uma hora 10 horas Sei lá Mas tá É tacógrafo Enfim Mas vamos que vamos Aqui é Aqui Não tem tacógrafo Bem rapaziada Paramos aqui No 4 Irmão Pra abastecer Abriu uma vaguinha ali Já tá na reserva Doido Ó Coisa doida A minha brisa Vai até no Mas tudo bem Né Outra van Cara Olha que vanzinha Boa com essa aqui Ó Da Chevrolet Chevrolet Space Nunca tinha visto Aquela Essa Aquela vanzinha Ali Vamos ali Deixa eu ver Que vanzinha Caiu É Chevrolet Space Parece uma Ducatinho Daquelas mais Antiga Mas é uma Chevrolet Rapaziada Então vamos que vamos Aqui botar Fica aqui Perto Fica bem aqui Do lado da porta Aqui o tanque Dessa aqui Bom dia Bom dia Bom dia Rapaziada Tabec Já está em Solos Paulista Estamos uns 4km Do local Aqui que eu vou Deixar a van Finalizar o contrato Murilo Já tá me esperando E vamos para o porto Se Deus quiser Rapaziada Bom dia Bom dia Murilão Tá aqui Murilão Vem me fazer um Uber A gente tá no Brooklyn Aqui a gente vai para Congonhas O meu voo saia 8 horas Agora que é 6 horas em ponto Chegamos bem cravado No horário No horário mesmo Dormi ali na van Na parte de trás Que ela é bem grande E chegamos aqui agora Murilo vai me levar para Congonhas Entreguei a Sprinter Pode tocar Murilo Entreguei a Sprinter Aqui acaba a saga da Sabex Com a Sprinter Rodei com ela 900km Então já consegui Que tem um parâmetro bom Ela é boa cara Em estrada E Mercedes Mercedes é Mercedes Fala por si só O que pegou um pouco Ela é muito grande Muito comprida E o cara estranha Mas nada que O cara andar um pouco Aí já Já pega a manha E também se eu fosse ter Também a Sprinter Também ela seria A versão mais curta Não a mais curtinha Mas a 3 pallets Intermediária Tu viu ali O tamanho do busão Enorme É uma carreta É uma carreta É enorme É rodagem dupla E tal Aí a CCR Quando eu voltei Cheguei em São Paulo A CCR Ela cobrou normalmente Só dois eixos Carro de passeio Normal E a Arteres Não A Arteres Todo lugar que chegava Era 4 e 20 Era 8 e 40 Era sempre assim Sempre pagando 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 Como ela não tem O Sem Pará Que é um carro novo É um carro de 1600km Vai ficar em São Paulo Acho que uns 40 e poucos dias Trabalhando Não sei quando é que volta Se vai daqui Para outro lugar Aqui que eles estão Precisando dela Então Mas é bem provável Que eu venha Depois ela para Tubarão Que eu venha buscar O Murilo O Murilo E volta de avião Para cá Vamos ver o que vai ser Mais rentável Então Vamos lá Vamos para o aeroporto Então rapaziada Vamos Na semana que vem A gente vai dar um vídeo bom Verde um frete bom Para um Uber Uber fez cargas E frou o zóio Dança O pau da garoa Literalmente Murilo Só encosta Já pulo para fora do carro Não dá nem estresse Fechou Murilo Vai meu brother Obrigadaço Deus te abençoe Acapoca aqui Pics canta Encontra a frente Daquela dança Chama no Pics Chama no Pics Daqui a pouco Pics vai cantar Não entra Nem entra Daqui a pouco Pics vai cantar Valeu Obrigado Abraço Tudo de bom Alô brother Abraço A gente estive nesse aeroporto Há uns anos atrás Parecia que era maior Fica bem na cidade Né Vamos ver Vamos ver O embarque Não Aqui é o embarque Então tá rapaziada Vamos ali fazer o check-in O embarque é lá em cima Eu fui direto lá em cima Esse aeroporto aqui é É bem dentro da cidade Vamos ali fazer o check-in Deixa eu virar Aqui tem a latão 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 Então tá rapaziada Estou com a passagem Aqui na mão Fui ali no totem Ali Como eu não tenho A minha bagagem É só uma bolsinha Essa bolsinha aqui Tem meus cacarecas Que eu trouxe no carro Trouxe o carregador Fone de ouvido Máscara Se caso a minha rasve Enfim Tem uns cacarequinha ali Ah os Os ticket do pedágio Catei tudo ali do painel Joguei aqui Pra depois fazer a contabilidade Passar Repassar no frete Ticket da lavação Eu avabei ela no caminho Também pra entregar o empinha Então é isso aí gente Tá Agora vamos pra cima Vamos no embarque Que é no segundo andar Que é no segundo andar E a gente vai Pra ficar tranquilinho lá E só esperando né Tomar um cafezinho Se ficar as pernas Daqui a pouquinho Tão em casa Esse voo deve virar Em 50 minutos É muito rápido Nove e pouquinho Tô em casa ainda Agora peguei aqui Passar pelo Pelo raio-x O que é o raio-x? Passar pelo raio-x E Já era Então tá rapaziada Vamos que vamos então Finalizei já que eu Passei já vindo no raio-x Agora vou tomar um café E ver qual é o portão Já era Vamos embora pra casa Então tá rapaziada Meu portão é o portão 3-3-17 Vamos procurar ali 3-3-17 Portão 15 Portão 15 Vamos lá Aqui é o avião da Itapemirim Nova companhia aérea A empresa de ônibus Rapaziada Lembra da Itapemirim? Geralmente quem tem ônibus É mais propício Depois abrir A companhia aérea A Gol Era empresa de ônibus Lá de Brasília Tem até hoje O grupo Ita O grupo Ita É muito forte É muito forte Aí galera Cheguei com a graça de Deus Tô aqui em Jaguaruna Tô aguardando o motorista Que a empresa contratou Pra levar nós Pra ir lá Pra sede lá Deixei o carro lá Ontem E aí a minha brisa Tá lá Eu tenho que ir lá pegar Mas foi concluído Com a graça de Deus Eu tô aqui em Jaguaruna Vim pertinho Da casa de praia Que eu fico Mas eu só vou Vim pra casa de noitinha Agora é 10h30 O voo atrasou Uma hora Condições climáticas Parece que tava Com falta de visibilidade Ah, chegou aqui o motorista Jefferson Beleza, irmão? Já vou Tá massa já Dá um rir pra mim Rapaziada aí, Jefferson Sai do meu canal No YouTube aí Tranquilo Rapaziada, valeu Então um abraço Mais uma pra lá Pronto aí, valeu Então tá, rapaziada Já tô na minha brisa Graças a Deus Minha brisinha Minha Citroën Jampi Ah, que saudade Que eu tava Carro é levinho Ágil Versátil Mas Uma hora A gente vai pra Mercedes Tudo no seu tempo Gente, calma 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 que a boca Não tá boa A boca não tá boa Pra Sabex Esse mês Então Um passinho de cada vez Vamos trabalhar Com o que a gente tem Já tá muito bom E tem que ter serviço Se tem o serviço Tudo fica mais fácil Cara Depois é ter trabalho Então Sabex Continua com a Jampi Desculpa a brincadeira A vida da Mercedes Que eu estiguei Rapaziada lá no Instagram Se você não conhece O nosso Instagram Arroba Sabex Brasil Vai lá e vê Nossas stories Onde é que a gente anda Do que a gente faz Durante o dia E ó Daqui a pouquinho Em 8 horas Live Sorteio Do boné Da Sabex E uma camiseta Tá gente A Gaveirinha Participou aí Com 5 reais Mandando um pix Ali pro CNPJ Que tá aqui Abaixo Na descrição Dá tempo De participar Gente Eu vou pegar O nome de cada um Vou dizer o nome De cada um Ali Antes do sorteio Num papelzinho Vou colocar Vou mostrar pra câmera Vamos colocar no saquinho E vamos pedir Pra minhas crianças Cada um tirar um E aí segunda-feira Se Deus quiser Eu tô botando numa caixinha E tô mandando pra vocês Aí Tá bom gente? Se der boa A gente faz outro Na semana que vem Ou na próxima Mês que vem Sei lá Tá bom gente? Então um abraço Até o próximo vídeo Até daqui a pouco Ao vivo 8 horas Aqui no canal Dos Apex Live Sorteio Valeu? Um abraço Uma ótima sexta-feira Pra vocês aí Abençoada Ludbão Tá gravando?